Evasiva, o tempo todo. Ela não respondeu a uma pergunta direta que eu fiz? Meu Deus, qual o problema em dizer onde mora a mãe dela? Eu também achei muito estranha essa história dessa viagem. Vem cá, Jorge. Você acha que ela e o Lucas inventaram essa história de comum acordo? É provável. Vindo do Lucas e da Cláudia, eu não me surpreendo com mais nada. Ela tá tão diferente, Jorge. Presta atenção, ela tá diferente. O que nós temos a fazer é ficar de olho nesses dois o tempo todo. Alô, desculpa interromper o namoro, mas o jantar está servido. Vem. A gente tinha que fazer outra aventura, né? É, só que ela é leixo, porque ainda não pode. Mas eu não quero ir. Claro, né? Se você sai, já morre de fome. Já sei. Vamos pensar num jeito de visitar o gatinho do orfanato. Boa ideia. Esse aqui ônibus tem que pegar ali, mãe. O que é isso? Quem é que vai pegar ônibus? É, ninguém, tio Zé. Depois a gente fala, tio Zé. Então, Lalesca, vai. Dormir, dormir, tá na hora. Agora não, tio Zé. Eu quero esperar minha mãe. É isso mesmo. Não tem nada a esperar. Lalesca precisa dormir. Se mamãe dela chega aqui, encontra ela acordado, ó, dois, dois, ó. Só mais um pouquinho. Só o tempo de eu terminar a louça do jantar. Mas depois, todo mundo pra caminho, hein? Tá. Por favor, já fez. Sou eu. Chico. Não, eu ainda não já quei. Agora, peraí, deixa eu ver. Não adianta se desesperar, Cláudia. A gente só vai poder sair daqui quando tiver todo mundo dormindo. Lucas. O Diácono disse que ia avisar quando a barra tivesse limpa. A Carolina, ela fica muito, muito aflita na minha ausência, meu Deus. Cláudia, não precisa se preocupar, o tio Zé tá lá. O tio Zé não é mãe dela. Mas é como se fosse avô. Lucas, deixa eu te explicar. A Carolina precisa da mãe dela perto dela. Ela precisa de mim. Você entendeu? Ah, Cláudia, um pouquinho de paciência, vai. Eu queria saber por que esse jantar não termina de uma vez. Por que essas pessoas não vão embora, meu Deus do céu. Será possível que ninguém vai dormir nessa casa? Passado o susto do mês anterior, Eu acho que os negócios da Ludens vão muito bem, apesar da crise. Nós estamos recuperando, William. E seu pai, Lúcio, tá muito feliz com a clínica? Meu pai e minha mãe estão muito animados. É. Tá mais calma? Tô. Não adianta me desesperar, não. A Lalesca tá bem. Pensa assim que fica mais fácil. Tava aqui fazendo uma prece pro meu senhor Jesus Cristo. Pra ele proteger a minha filhinha. Pra ele fazer com que ela fique bem realmente na minha ausência. Quando você tava lá na sua casa, você ia pra cama dormir, você sentia saudade desse quarto? E do que você sentia saudade? Do que você sentia saudade? Do conforto? Do cheiro de mim? Da gente. Do tempo que nós éramos felizes. Eu, eu também fico pensando na gente. A gente viveu grandes momentos aqui nesse quarto. Eu tenho muita saudade de você. Muita saudade. Viste na hora exata Com ares de festa E luas de prata Vieste com encantos Vieste Com beijos silvestres Colhia Vistas Você Manta